Mais um trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros na Vila Casona e desta vez colisão entre uma motocicleta e um carro. O acidente aconteceu na Avenida das Maritacas, onde o veículo Corsa acabou atingindo uma moto com duas mulheres. A Bianca Cristina da Silva, de 21 anos, e a Maiara Aparecida Alves, de 29 anos. Cabo Sérgio, essas vítimas que estavam na moto tiveram ferimentos graves? A equipe chegou no local lá, a primeira ambulância, visto que eram duas vítimas, solicitou outra viatura. Duas vítimas, a condutora e a garupa, traumas leves, e ambas aí conduziam para o hospital. A região ali da Avenida das Maritacas também é um local onde geralmente acontecem acidentes graves, mas felizmente desta vez, vítimas leves. É, ainda bem duas vítimas leves lá, a condutora e a garupa. Menos mal, né? As duas vítimas prontamente atendidas pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, só fazendo a correção. Eu chamei Vila Casona, mas nesse caso aí na Vila Romana, nas proximidades da Vila Romana, na região norte, onde aconteceu essa colisão entre o carro e a motocicleta, fica lá na Avenida das Maritacas, tá? Não é Vila Casona, retiro que eu falei, tá? É Vila Romana.